Em alguns locais no centro da cidade estão sendo construídos estacionamentos para organizar o trânsito, já que muitos motoristas estacionam seus veículos de forma inadequada. Na rua Guaporé, o trabalho já está sendo executado pelo Conselho Municipal de Trânsito, em parceria com a Secretaria de Obras. É, a gente está fazendo uma parceria com o CONTRAN aí, estamos aí nessa parceria para melhorar essa sinalização de Rolim de Moura. E a gente está fazendo aquelas obras ali, aquelas gavetas para melhorar aquele estacionamento ali do centro. E aí a gente vai estar olhando aí, eu vou estar sentando com o Sabará sempre, para a gente estar revisando aí as ruas e avenidas e fazer o que for melhor para melhorar a sinalização. Com os estacionamentos na área central da cidade, a ideia é facilitar a trafegabilidade nas principais avenidas da cidade. Na realidade, nós temos muito espaço para ser usado para o estacionamento. O que está nos faltando é uma reordenação desse espaço. Então, com esse exemplo que nós estamos tendo aqui na Avenida Guaporé, entre a 25 e Fortaleza, é um modelo praticamente que nós pretendemos implantar em Rolim de Moura, na forma de estar reestruturando o estacionamento e delimitando o espaço para que o condutor esteja estacionando, seja de veículo ou seja motocicleta. Eles serão delimitados através de faixas, no espaço específico para que possa estar estacionando. O estacionamento na rua Guaporé, entre as avenidas 25 de Agosto e Fortaleza, já está sendo feito de forma que carros fiquem separados de motocicletas. Não, serão separados para carros, nos espaços específicos e motocicletas também nos espaços específicos, todos eles delimitados com faixas. Então, o usuário, seja na condição de motociclista ou condutor de um veículo qualquer, deverão usar o espaço entre as faixas para estar estacionando. Alci ainda disse que terá fiscais de trânsito orientando os motoristas. Para que você melhor entenda como vai funcionar o estacionamento no centro da cidade, este espaço amplo ficará destinado para carros. Já este corredor vai ficar à disposição para estacionamento de motocicletas. O secretário do Conselho Municipal de Trânsito ainda falou da necessidade de construir mais espaços ordenados para estacionamento de veículos. Nós pretendemos levar essa mesma estrutura, desse mesmo molde, para outros locais que necessitam hoje. Exemplo aqui, a gente pode citar a Avenida Norte Sul, entre a Fortaleza e a 25 de Agosto. Pretendemos tratar o estacionamento também nesses mesmos moldes. A gente pode citar o estacionamento também nesses mesmos.